Eu não sei vocês, mas aí me conta se acontece contigo também. Vira e mexe, eu tenho uns lapsos ali de uns 30 segundos onde meu cérebro ele para de funcionar da maneira que ele foi programado pra funcionar. Daí, quem aparece? O neurônio estagiário pra tomar o controle e tomar as ações. Tá ligado no neurônio estagiário? Aquele neurônio que ele só entrou porque ele era primo de um neurônio mais importante. Talvez o neurônio que era responsável por comer. Esse neurônio é importantíssimo. E aí ele era primo do neurônio estagiário. E aí colocou ele pra dentro assim, pô, meu primo lá, pô, tá precisando de um emprego. Aí vem o neurônio estagiário. E por causa dele, na hora que ele começa a subir o controle, eu começo a pensar as coisas bem nada a ver. E quando eu digo nada a ver, eu tô realmente dizendo nada a ver. Se liga. Vamos dizer, tipo assim, tá aqui eu e você conversando de boassa, um assunto super sério, uma conversa embasadíssima, sei lá, hipoteticamente, sei lá, vamos lá. Eu tô conversando com você sobre como a gente precisa cuidar do nosso corpo, se hidratar, tomar bastante água pra não ter pedra no rim. E que não sei o que, etc. E aí, maluco, a conversa tá indo frenética. Os neurônio tão lá em polvoroso, tão on fire, maluco. Um neurônio já tá abrindo uma gaveta, puxando lá um artigo científico que eu li recentemente. O outro neurônio já tá vindo com uma papelada correndo, entrando pela sala falando o seguinte, então a gente tem uma experiência pessoal pra contar, joga essa daí também. Os argumentos já pá, 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 conversa maravilhosa. Indo, e de repente, lá do fundo, grita o neurônio estagiário. Aê, vocês já pararam pra pensar no que que o R2-D2 falava? E pronto, acabou. Eu não penso em absolutamente mais nada além do que que o R2-D2 falava nos filmes. E sabe o que que é o pior? Eu cumpro a ideia do neurônio estagiário. Eu dou ouvido pra ele, eu dou trela pra ele. Eu sou a personificação do neurônio estagiário nas conversas. Eu sou a pessoa que tá ali conversando na galera, tá todo mundo ali falando um assunto super sério, e eu solto ali. Então, galera, pô, e aí? E se tivesse uma versão legendada de Star Wars com as legendas do R2-D2? Do nada. Mas sabe o que que é o pior? Agora falando sério, eu realmente queria mesmo, eu realmente queria mesmo uma versão onde a gente soubesse o que que o R2-D2 tava falando. Porque não sei se você percebeu, o R2-D2, ele tem o potencial pra ser o personagem de Alívio Cômico com as melhores falas, os melhores diálogos do filme. Ele deve ter as melhores falas, é só você ver a reação das pessoas que conversam com o R2-D2. Ou seja, se a gente entendesse, talvez a gente tava dando gargalhadas, o problema é que a gente não entende o R2. Ele parece aquele amigo seu que tá todo o tempo pistola da vida, injuriado com a burrice da galera, e sempre soltando uma tiradinha sarcástica por causa da burrice dos outros? Eu tenho certeza absoluta que a gente só não tem a versão legendada de Star Wars com o R2-D2 porque ele é muito boca suja. Por exemplo, aqui ó, visualiza comigo aqui ó, come here, come here comigo, segura na minha mão, vem viajar nesse mundo maravilhoso que é a cabeça do Mike. Imagina aquela cena do elevador, tá segurando minha mão aqui ó, tá segurando minha mão né, então vamos lá. Imagina aquela cena do elevador de Star Wars, Clone Wars, tá bom? Aquela cena do elevador, Anakin, Obi-Wan, R2, show, beleza? Solta minha mão não, se você soltar minha mão, tu cai, aí já era. Aí você tem lá aquela cena do elevador, o R2 escondidinho, tadinho, mas tá lá com o comunicador do Obi-Wan, e tem outros droids procurando ele, mas ele tá ali escondidinho, R2 é safa, R2 é bicho solto, R2 sabe o que ele tá fazendo, de repente o Obi-Wan começa, R2, 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 tá ouvindo, R2? Eu vou soltar sua mão um pouquinho, porque o meu braço começou a doer. Você vê o R2, ele vai se escondendo ali no cantinho, aí ele guarda o comunicador, ele fica ali na dele, irmão, ele fica na dele. Aí você vai, você acha realmente que é essa hora ali, aí o R2 tá ali, ele vai na encolhida dele, ele vai na miúda, e o Obi-Wan não cala a boca, os droids tão procurando ele, você acha que do fundo do coração, que ele tá ali pensando de uma maneira super educada, super culta, super eloquente, dizendo, hum, mais horas, que inconveniência mais irônica, hein, Obi-Wan? Não, não, o R2, ele provavelmente tá ali gritando, irmão! Não! Não faz isso! Não cago o Etos, brother! Puts! Ah, poxa, véi, eu tava ali falando, por que eu vim com os Jedi, véi? Eu tava falando com o meu primo, eu tava assim, eu tava zoando ele, meu primo foi, virou lixeira de banheiro, eu tava lá, eu subi na vida, eu vou sair em missão com os Jedi, não, certo tá meu primo, velho, ah, poxa, e aí a cena continua, aí tá lá, o R2, ele sai dessa, bravamente, bravamente, R2, consegue dribar os dois droids, vai lá, ajuda o Obi-Wan no elevador, tá lá, quietinho na miúda, os droids não podem ouvir, porque se os droids ouvirem, maluco, se os droids vêem ele, acabou, acabou pra ele, aí ele vai lá, coloca o negócio dele e gira, ali ó, chuuu, tá lá, quietinho, e aí começa o Obi-Wan de novo, R2, 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 o cara tava tentando ajudar, irmão, R2 tava lá, bravamente, e tá lá o Obi-Wan, R2, 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 tá me ouvindo, R2, tá me ouvindo, R2, mais uma vez, eu apelo para a imaginação de vocês, vocês acham, claramente, qual das duas opções, R2 estava ali, dizendo ali, de uma maneira super eloquente, super culta, dizendo, oh, é claro que eu estou ouvindo, senhor Obi-Wan, perdoe-me, o meu silêncio, eu estava aqui, passando por um pequeno inconveniente, meio letal, que pode levar a minha total e completa destruição, mas perdoe-me, já estou aqui, ou opção B, cala a boca, eu vou morrer, os homens estão vindo, pelo amor de Jeová, cala a boca, me ajuda, com certeza a última opção, com certeza, mas a melhor, a melhor parte disso tudo, é o final dessa cena, a conclusão dessa cena, porque depois disso tudo, bravamente, mais uma vez, bravamente, R2 consegue salvar, Obi-Wan, salva a Anakin, tira a onda, por quê? Porque R2 é B10, R2 é um B10, ele está ali, ele tira de letra, rapaz, não interessa com o droide, não precisa de força, não precisa de sabre de luz, não precisa de pistolinha, não precisa de nada, R2 precisa só da força de vontade, só da coragem dele, ele vai lá, consegue tirar de letra, dribla os dois droides, salva o Obi-Wan, salva o Anakin, o elevador sobe, está todo mundo feliz, e o Obi-Wan me tem a pachorra, a pachorra, de me virar e dizer, mas já não era sem tempo, eu não vou nem, eu não vou nem tentar dizer, não vou nem tentar falar, o que que o R2 disse naquele momento, não vou, não vou, porque o vídeo tem que ser family friendly, mas aí só o que eu vou dizer para vocês, é que vocês, eu peço a você, depois vai no YouTube, procura essa cena, e vai só nessa parte, na hora que o Obi-Wan vai lá e fala, já não era sem tempo, o R2 ele dá uma resmungadinha, tão baixinha, aí vai lá, baixinho, sabe, ninguém ouviu, ele está aqui na dele irmão, ele ouviu isso, ele não ouviu dele, ele está aqui, eu tenho certeza, que é essa cena que impede, que a gente legende o R2-D2, porque com toda certeza, se você coloca a legenda do que ele falou ali, o vídeo vira mais 18, o filme vira mais 18 também, vira um filme para maiores, Quentin Tarantino não pode dirigir esse filme, Deadpool ficaria com inveja, aí eu fico pensando, eu gostaria muito de ser amigo do R2-D2, mas muito mesmo, tá ligado? Parece que há uma conexão ali, entre eu e o R2, aí ficaria nós dois ali, pistola dentro de casa, um resmungando com o outro, ele parece ser brother, sacou? Rola realmente essa identificação, e eu imagino que vocês também que estão assistindo, se você gosta de assistir os meus vídeos, se você está inscrito no meu canal, provavelmente você também rola essa identificação com o R2, porque se rola a identificação comigo, obviamente rola a identificação com o R2-D2, né? Ali é isso aí, acho que se eu estivesse no universo Star Wars, eu provavelmente seria o R2-D2, e é por isso que eu estou tão feliz que a Planeta de Agostini está lançando uma coleção para a gente montar o nosso próprio R2-D2 em uma escala de 1 para 2, vocês têm noção disso? Segura as pontas aí, olha só, já até chegou para mim, não vamos fazer besteira, não vamos fazer besteira de deixar cair os troços, né? Olha só, as pecinhas para montar o R2-D2, mais pecinhas para montar o R2-D2, fascículo, tudo bonitão, é o monte seu R2-D2, vocês têm ideia disso? Um R2-D2 de 47,4 centímetros, senhoras e senhores, que aí é essa coleção de 100 entregas, que vai ser chamada de monte seu R2-D2, bem auto-explicativo. E aí nesses fascículos que eu mostrei para vocês, vão vir as peças para a gente montar o R2-D2, as peças são de plástico e de metal injetado, e vocês não estão entendendo a riqueza de detalhes que está tendo, porque vai vir até os circuitos para você colocar dentro do R2-D2 para que ele tenha movimentos, para que você consiga ativar os circuitos de movimento do R2-D2. Você vai montar tudo dele, você vai realmente montar o R2-D2, você não está entendendo. Mas agora se liga, irmão, se liga que eu estou falando, esse R2 veio encorpado, tá bom? Você já viu o R2 aí para comprar, etc, mas esse R2 que você vai montar, ele veio encorpado. A planeta de Agostini representou dessa vez, tá? Não veio de brincadeira, não. Porque provavelmente essa vai ser a experiência mais próxima que você pode ter de ter um R2-D2 de verdade dentro da sua casa. Se liga, ele vai vir com câmera frontal para você tirar fotos e gravar vídeos curtos. Ele vai vir com um projetor holográfico que vai ter a Leia e o Luke. Um projetor holográfico e uma câmera frontal. Ele vai ter os movimentos realistas, vai ter braço extensível, vai ter rotação de cabeça. Ele tem compartimento para você guardar o sabre de luz. Vai que você tem um. Ele tem os mesmos efeitos de luz e os mesmos efeitos sonoros que o original. E para melhorar tudo, você pode recarregar as baterias nele. Sacou? Você pegou as baterias, colocou nele e está recarregando. Ô, Jeová. Ô, jovem. Obviamente, essas baterias não vêm inclusas, ok? Meu amigo, você não está entendendo a gravidade da situação. Você não está entendendo. Olha tudo que esse R2 tem, velho. Olha tudo que esse R2 tem. Que vem nesses fascículos maravilhosos. Que esses fascículos, além deles virem com o manual de como você vai montar essas peças que vão chegando, ele também vem com algumas curiosidades, alguns guias sobre os droides do universo Star Wars. Ou seja, além de você ter R2D2, você vai ter mais conteúdo sobre Star Wars, mano. Na moral. O pagamento desses fascículos, ele pode ser feito por cartão de crédito, mas ele só é debitado quando você recebe, tá? Você não vai pagar tudo de uma vez. Você recebeu, pagou. Recebeu, pagou. Recebeu, pagou. É assim, entendeu? Fácil. Cada fascículo vai custar R$ 54,99. Mas calma lá. Calma lá que a Planeta de Agostinho, Planeta de Agostinho está aqui, ó. Está no coração. Ela achava que ela já não tinha me conquistado o suficiente. Ela chegou no meu ouvidinho e mandou um flertezinho que olha que estremeceu as bases. Ela chegou assim, ó, no pezinho no meu ouvido, assim, ó. As primeiras duas edições vão juntas e custam R$ 29,98. Maluco! Oxe! Arrepiei até o joelho. Mas é pra matar a pau! Você acha que ela parou aí? Nada! Ela veio no outro ouvido aqui, ó. Ufa! Esse aqui já estava calejado, né? Esse aqui ela chegou no outro. Esse aqui estava desprevenido. No segundo envio, as edições 3 e 4 vão com 50% de desconto. G-O-V-A. Oxe! A cereja do bolo pra mim é que além do, obviamente, mano, você está comprando o R2. Aí tem os fascículos. Aí tem o guia de montagem. Aí tem as curiosidades tal. Junto com isso tudo, a Planeta de Agostinho vai te mandar brindes do R2. Vai vir pendrive do R2. Vai vir caderno de notas do R2. Vai vir o arquivador dos fascículos do R2. Mano, véi! Pra você saber mais informações sobre a coleção Monte o seu R2-D2, o link vai estar aqui na descrição pra você e no comentário fixado, tá bom? E na moral, aí ó, vamos ser sinceros aqui. Se você resolver perder uma oportunidade dessa daí, na moralzona mesmo, eu tenho uma coisa muito séria pra te falar. Entendi. Tchau. 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 Tchau.